Minha fortuna é mudar de horário? Como assim? Confere aí pra você entender. Gente, mas olha, esses últimos dias eu venho falando bastante aqui sobre erros estratégicos da programação do SBT. Obrigado. Minha mãe me deu um pote aqui de castanha. Deixa ela abrir o portão aqui. E aí, pessoal, vocês estão servidos? Pronto, terminei de comer e tava uma delícia. Sim, gente, ó. Minha fortuna é te amar, tá? Terá suas últimas semanas exibidas na faixa das 13h30 da tarde, gente. Daqui a pouco eu vou falar o que eu acho disso, mas quem me conhece, quem me assiste, aliás, se você não me assiste, se inscreve aqui e ativa o sininho pra me assistir, tá? Todo dia, de domingo a domingo tem vídeo aqui. Você vai mais ou menos imaginar o que eu penso disso, né? Mas enfim. E isso sim, né? Com você sim, não vai se mais chamar Contigo Sim, agora tem esse novo nome, né? Com você sim, será a sua substituta. Com isso, a grade ficará 13h30, últimas semanas de Minha Fortuna é te amar. 14h30, fofocalizando. 15h30, tá na hora de flopar. Quer dizer, tá na hora. E 7h45 da noite, SBT Brasil. Olha, essa grade, ela não é tão ruim, mas ela tá um pouco equivocada. As estratégias aqui, primeiro ponto. Pra que que eles vão, gente, ter tanta pressa pra estrear uma programação? Cara, espera a novela terminar. Ou então, não sei, né, gente? Aumento, por exemplo. Eu acho que o SBT já poderia ter feito isso, inclusive. O SBT poderia já ter adiantado a gata e abismo de... Não tô nem falando nem em cortar, gente, a novela. Mas ter adiantado, sabe? Tipo assim, não é mesmo falar que eles tão adiantando os chiquititos? Adiante as outras novelas também, né? Adiante Minha Fortuna é te amar, que falta... Na última vez que eu ouvi, faltava 70 e tantos capítulos pra acabar. Ou seja, se fosse uma exibição normal, talvez uns dois meses e meio, três meses daqui pra acabar a novela. Mas é porque a novela vai ter esse final meio que antecipado. Não tô dizendo que a novela vai ser tirada do ar, gente. Mas tipo assim, eles vão meio que adiantar a novela alguns meses pra novela terminar, né? Pra poder eles colocarem essa nova grade na... na... na programação. Mas eu acho assim, que o que que eu faria? Eu colocaria o Tá Na Hora assim que Minha Fortuna é te amar e acabasse. Então o que que eu faria? Eu estrearia uma novela assim... Eu estrearia a substituta de Minha Fortuna nessa faixa de 3,5. Então eu faria o seguinte, ó. Eu colocaria 1,5, uma novela. 2,5, uma outra novela, que no caso é Tereza, né? 3,5 eu colocaria... Uma outra novela, né? Acho que ali da programação é porque eu vou focalizando, vai ficar na... Por mim, eu vou focalizando e acabava, gente. Sendo bem sincero com vocês, não era nem pra esse programa existir. Então ali, 3,5, eu colocaria Com Você Sim. Colocaria o Tá Na Hora de 5,5 até mais ou menos, é... Umas... Umas 6,45 por aí. Então o programa teria mais ou menos 1,15. Eu falando isso, as pessoas... Olha que grátis que o menino tá fazendo. Mas não, porque pelo menos não mexeria na Hora de Minha Fortuna é te amar. O público que já tá acostumado a acompanhar ali, ia terminar de acompanhar naquele horário. Assim que a novela terminasse, em vez de ter uma substituta, com você sim vir nessa faixa, o que eu faria? Eu simplesmente pegaria o programa e aumentaria a duração. Ficando das 4,5 às 7,5. Que eu acho que ficaria melhor, né? Seria ou então das 5,5 e botava mais uma novela inédita ali, que eu acho que tem espaço pra duas novelas inéditas. Agora, sobre a de você, o que você acha disso, gente? Eu acho uma pataquada, eu acho uma falta de respeito contra o espectador. Imagina uma pessoa que tá trabalhando, que chega em casa, né? Ou estuda, sei lá, faz alguma merda dessas aí. Aí chega em casa, tá lá pra assistir a novela e tá vendo a Cristina. Vai falar, oxe, a novela acabou. A pessoa não vai nem se tocar, que a novela tá sendo passada pra mais cedo. E mesmo se a pessoa se tocar, a pessoa vai ter que ver pela internet. Então a falta de respeito nesses pequenos detalhes, a gente percebeu como esse bem tão emissora que não respeita seu público, né? Que gosta realmente de fazer o telespectador de palhaço. Enfim, quer uma dica? Assiste pelo SBT Vídeos que vai tá na íntegra lá. Gente, me conta aqui embaixo o que você achou dessa mudança de horário desnecessária, né? Vocês poderiam ter feito de uma outra forma, né? Como eu expliquei. Mas o vídeo do SBT vocês esperam o quê? Um beijo, um queijo, a gente se encontra daqui a pouco. Se é novo ou nova, se inscreva, ativa o sininho e daqui a pouco a gente se encontra. Tchau, gente. Valeu. Até uma hora.